Música Oh baby, me atende Vai! A que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende A que vontade de tacar meu celular na parede A que vontade de tacar meu celular na parede Aí não grita mais Apaga o sinal A que vontade de tacar meu celular na parede A que vontade de tacar meu celular na parede É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Apaga o sinal A que vontade de tacar meu celular na parede É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Cadê o que tu sorriu e te amo aí? A gente foi do novo, ela tá castigando A gente foi do novo, ela tá castigando Todo domingo até me dormir rebolando Vai, GG! Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando Tanto ela não me atento Tô aqui sozinho Pensando na De jeito que o mundo vai dizer Só vai Só vai Só vai Minha galega 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 Minha galega